Fala galera do canal, tudo bom com vocês? O Palmeiras segue focado na atual temporada, até porque ainda tem compromissos importantes pela frente, mas é inevitável que algumas questões envolvendo o 2024 passem a ser analisadas desde já. Uma delas, por exemplo, é a busca por um substituto de Dudu, justamente após o Camisa 7 sofrer uma séria lesão no joelho, precisar de cirurgia e permanecer por um longo tempo afastado. Nessa linha, iniciou-se o interesse por Bruno Henrique, do Flamengo. Porém, uma situação vinda do Sul deixa tudo mais difícil. Grêmio e Internacional estudam fazer proposta pelo atacante. A dupla gaúcha observa o desfecho da negociação de renovação junto aos cariocas, esperando justamente uma brecha para tentar a contratação. Importante destacar que ambos os clubes acima citados já fizeram um contato junto ao staff do medalhão, mas ainda aguardam alguma abertura para formalizar proposta. Neste momento, o Camisa 27 já poderia assinar um pré-contrato que garanta sua transferência em 2024, justamente pelo seu contrato estar perto do fim. De acordo com a apuração do All Sport, tanto o lado vermelho, como o lado azul de Porto Alegre, respeitam a negociação atual no Flamengo, ou seja, só vão partir para a proposta caso as tratativas tenham se encerrado, ou o jogador sinalize que gostaria de sair. Sabendo disso, caso queira sair na frente, o verdão terá que colocar o pé no acelerador e ter mais velocidade nas decisões. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comentem aqui o que vocês acharam, e inscreva-se no canal.